Música Lá no local tem estoque de animal lá É tipo assim, eles vão liberando com os tempos, entendeu? Que eles estão prontinhos, ajeitadinhos, entendeu? Tá, só me... Eita, porra, o que foi isso? Os caras? Os caras não, mano, cuidado com isso aí Então, é o seguinte É... Na real, cachorro é 150 mil? Aham Nossa, eu vou tacar fogo em aquele lugar ali, vai Se eu chegar lá, foi esse valor mesmo Não faz sentido não, porra Dá pra comprar 3 carrão, mano Dá pra comprar 35 palhos, velho Começando mais o vídeo com vocês, guys Como eu terminei o vídeo passado Eu falei que a gente ia lá na loja lá de animais, mano Tem uma loja de animais pra comprar Vamos verificar esse negócio, mano Já deixa aquele like, escreve no canal Ativa o sininho Deixa eu olhar em cima ali Deixa eu olhar um helicóptero aqui na favela Tem helicóptero na favela? Tem, da PF Tá ligado que o patateu é um gado, né? Ah, pior, pior, pior É, quem é, quem é que traz a PF sempre pra nós? Quem é? O cara que gosta de falar muito no Twitter Quem é? Quem será? Eu não sei quem é Também não sei Deixa quieto, vamos lá pro lugar Guarda sua pistola aí, ô TK E falar que foi eu É, não foi você não Você é um cara, né? O cara é responsável É um cara responsável Eu tô colocando meus deveres Caralho, mas você tá indo pra uns caminhos mais longos da minha vida que eu já vi, velho É que é lá perto, é lá perto do lugar onde você falou, onde você me buscou, entendeu? Não sei Tá bem em cima aqui da favela olhando Eu acho que não vai ter agora não, mano Porque tá de noite, deve ter fechado a loja, tá ligado? Tá metendo louco É onde que vende isso? É aqui, aqui, ó Roupa de... Nesse só ricomode aí, Deidão Ah, eu voltei Na 24 horas não, isso? Não Pior que não É uma banha, velho É que nem banco Os bancos antigos Aí quebrou Caralho, você foi ver isso agora, mano? É, o que que acontece é o seguinte De vez em quando Você acha alguns que tentam fugir, tá ligado? Aí você pega esse que foge, entendeu? E como é que você vai pra domar ele? Tem que ter alguma coisa? Só dá uma comidinha ali, outra comidinha ali, entendeu? Então deixa eu te levar onde que tem um leopardo e você tenta domar ele Beleza Não demorou, então Será que você é domador de leopardo? Entra aí Aí, vambora Você vai ficar com medo, não, que você vê o bicho, né? Não, não Vamos ficar tranquilo Demorou, então Eu quero ver, calma aí Onde é que eu vejo? Ah, acho que aqui na frente, calma aí Na real, lá perto da nossa favela já tem, velho Que eu já vi Aham Vai ver até um tigre de bengala branca Se quiser eu pego até um carro off-road Você quer um tigre de bengala branca? Qualquer coisa eu até pego um carro off-road Você quer um tigre de bengala branca? Opa, calma aí Pra cá é bom Ele quer o tigre, gás Então eu vou dar pra ele o tigre de bengala branca Pra ele Ele gosta de ficar aqui, ó Fica esperto Ele fica observando a presa, tá ligado? Ele fica agachadinho aqui Apaga o farol, apaga o farol, apaga o farol Boa, boa, boa estratégia Essa aí mesmo E vagalume, dá pra pegar? Não, vagalume eu acho que eu não consigo não, mano Vagalume eu acho que não tem como não Tá aprendendo, né? Calma aí, calma aí Pô, só porque a gente vai procurar Ela aparecer um cara Será que é mais lá embaixo, não? Não, é por aqui que eles ficam Quer tentar descer a estrada off-road ali? O problema é que eu acho que vai quebrar o assoleo e tudo no meu carro Não, esse carro é muito rebaixado Eu não sei nem como é que esse carro anda, né? Mas no barro Olha essas montanhas assim, assim, que é boa Você é cabra macho mesmo? Você é daqueles que porra? É, uai Vai pra cima Matador de onça Ah, então, mano Olha ele vazou Vamos subir aqui, cara Nesse grama aqui, mano Sempre aqui os bichos, ó Vambora Eu vou ficar só atrás de tu, mano Vamos ir Tranquilo, vamos embora Mas você acha que é mais pra onde? Mais lá pra cima? Cara, os bichos vão ficar Vamos dar uma olhada aqui rapidão Aqui pra baixo Dá uma olhada aqui É que lá perto da favela nossa Lá sempre tem Agora aqui Então, por que a gente não vai pra lá? Então, mano Como a gente tá procurando Pode ser que não tenha, tá ligado? É que quando você quer alguma coisa Nunca tem, mano Só vem quando você quer Aí quando não quer, não tem Aí tem quando não quer Você acha que lá pra cima, então Deve ter? Vamos olhar Daqui ali de cima aqui Vamos ver Se eu ver um bicho Eu vou correr E você vai atrás dele, hein Tá Só me fala onde que tá Aquele é domador, né, guys? Vamos lá É domador de onça Cuidado, hein Esse bicho Igual de ficar Nesses meios do mato aqui, mano Quero ver sua técnica Quer usar um binóculo? É uma boa, hein Deixa eu pegar aqui, ó Bem melhor Você tem uma visão melhor daqui Bom, pior que não tem nada, hein, véi Caraca, só quem está atrás, véi Bom, lá na parte que eu sei Deve ter, mano Vamos lá na favela, lá, então Vamos lá Eu já vi várias vezes lá, véi Deve ter que eu cair Ouviu? Ouviu o rivado do lobo? Não, mano Então não quer dizer que deve estar aqui por perto, não? É, eu tô ouvindo, mano Cuidado Ó, ó, ouviu? Cadê? Ah, ele fez isso aqui, mano Foi pra cá eu ouvi, mano Mas, pô, o bagulho é onça O lobo é fraco Quem começa com o lobo Quero pegar confiança Se você é domador mesmo, véi Porque, porra, correr de leão é um osso, véi Eu não tenho nada pra me defender, não Foi daqui que eu ouvi o grito, véi E aí, rapaziada O que vocês estão fazendo? Caçando leão e onça Sacanagem, né, mano? Diz aqui o cara aqui E que ele é o domador, mano Ele tá aqui É, rapaz, é que é o matador de onça, tá ligado? Ele vê um coelhinho, agora não vai atrás de lobo O cara domou um coelho e a taxa que pega a onça Vamo lá Sacanagem, né, velho? Vamo lá, então Agora eu tô escutando Tá pra lá, hein É, tá aqui, mano Tá por aqui, ó Deixa eu ver aqui em cima Não, eu vou de baixo, véi Vou ficar te seguindo Tá, gente, volta ou continua reto? É Não, acho que era melhor voltar, hein Não, é melhor voltar não Porra Não, é melhor voltar Volta, volta, volta Tá metendo louco, hein, caralho Vai Será que a gente não pode descer aqui, né? É, mas estamos passando O que se de carro a gente vê também, rapaz Quem vê algum leão, algum lobo aí, dá um toque Mano, sempre na garagem lá perto da favela Então, é lá que eu vou, é lá Eu sempre vejo lá Aham, sempre temos lá da montanha, lá em frente Vê agora que vocês estão procurando um tempo Se você quiser domar um guinu Lá do norte, você consegue? Pode ser, você Qualquer coisa Sou o domesticador Domar um guinu, mano O bicho é gigante, é maior que um viado É, tá maior que você? Não, tô falando do animal viado É, o meu não tá maior Pega água Ah, tá Viado Cheio de veio, eu não sei Seja Aí, bota, 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 bota Eu vi, tiozão Calma, calma, calma Deixa eu descer Ai, dois, hein, dois, hein Dois, hein Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega, meu guinu Vai, vai, vai Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Conseguiu? Vem cá, vem cá Isso aí é uma raposa, mano Vai Tá querendo pegar o bicho por trás Por que, irmão? Tá metendo o louco Que isso? Isso aí quer domar? Vai, não quer ir comigo, não Vambora Tem outro ali na frente É, foi embora Aqui, mais um aqui Ih, corre Porra, tu dá muito medo Quem é que tá de moto aqui no barzinho Eu Quem é que tá de moto aqui no barzinho? Nós Se a moto encostar em mim, você vai perder a vida Se eu tô pelado, perde o primeiro, né? Para Falei pra parar de encostar Falei pra parar de encostar Olha, eu sou Sai, filha da mãe do caralho Tiramos o chapéu, velho Me ferrando Daí eu encosto no carro, tchau Olha os caras ali Nada, mano Tá louco Nossa, você tá fazendo cirurgia aí, caralho? A doutora tá passando um pano aqui em mim Que pariu, hein, mano É o seguinte, guys Voltando aqui A gente tá aqui na cidade Tô esperando ali o O cara sair ali O agiota Que ele tá com a empresa nova Lembra da empresa? Agora ele tá com a empresa nova Ele tá querendo que eu venda alguma casa Tá ligado? E a comissão é boa, mano Acho que eu vou fazer isso hoje, velho Vou parar um pouquinho de ação Tá ligado? É muito chato fazer ação toda hora, velho Sei que tem gente que gosta Mas meu negócio é RP, mano Vou tentar vender uma casa hoje Pros caras, mano Deixa esse negócio de ação Pra outros vídeos, mano Vamos esperar ele sair ali Da... Eita, pô Tá tendo um porradeiro lá na frente Eu acho, hein Acho que é ele lá, hein Acho que é ele não Não é ele não Não é ele não Já volto Pô, acho que eu já vou começar meu trampo já, né, mano Mesmo sem falar com ele ainda Deixa eu só dar um toque nesse cara aí Cidadão, tranquilidade Tranquilidade E aí, Jeff, e você? Tô ligado Tô ligado que você tá sentindo essa moto aí Mas eu tenho certeza que uma casa você não tem ainda, né, irmão? Uma casa, cara Não sei por que Tá vendendo uma? Eu tô vendendo uma casa Tá no preço barato, tá ligado? A gente tem várias localizações de casas disponíveis Tanto pra lá Tanto pra lá Tanto pra lá E tanto pra cá, tá ligado? Você pode verificar Tem mais longe aqui da cidade, você tem? Sabe alguém que vende? Aqui na redondeza da cidade? É, não, fora, fora Fora da cidade? Mas como assim fora da cidade? Dentro do condomínio, dentro do bairro, dentro da favela, dentro de alguma coisa, mano? Dá o papo Então, eu quero saber preço, assim Tem preço a partir de qual preço? Preço, preço Nossa base de preço tá abaixo, tá em torno de uns 175, 190, por aí, velho Mas aí é casa com garagem, mano Casa com garagem, tiozão Esse que é o problema, tá ligado? Casa com garagem, condomínio fechado, tá ligado? Policiamento 24 horas por dia, tá ligado? Cara, principalmente 24 horas por dia, mas 185 mil, a casa vem com ouro junto, né? Não, não é ouro, não, mano Você tá morando numa casa, não é caixa de papelão, não, mano Ele tem cimenta, areia, lajota, tá ligado? Vem com televisão, cama Já vem com geladeira, comida na cama, tá ligado? Tem tudo, velho Eu quero saber localização disso aí Eu precisava ir lá perto do grão, ó, sabe? Pode crer, pode crer Você que tá nesse carro, é o laranja aí Que nem chama até só? É, é Pode crer, eu tô aqui do outro lado da rua aqui, mano Já tem praticamente um comprador de casa aqui, já, velho Tá acredito? O cara tá querendo comprar três casas Chega aí, chega aí Então, mano, a parada é o seguinte, velho É nesse valor aí, tá ligado? Em média desse valor de 65 mil aí, mano 175 mil, cara Agora fica difícil pra mim comprar desse valor aí, sabe? Que isso, mano Acabei de falar pros caras ali que você vai comprar três casas, mano Você vai me quebrar, velho Você vai me quebrar na frente dos caras ali, mano Ninguém vem de casa ainda Você vai falar que não Ele vai chegar aqui e vai quebrar, mano A gente faz três caixas de papelão por 10 mil aí, eu compro Ah, mano, eu vou conversar com eles ali, vamos ver Mas tá vindo aqui de ré aqui Eu vou ver certinho o valor Mas eu acho que é nessa faixa aí De 175 a 1 milhão, calma aí Eita, porra, casa de ouro Eita, porra, cara E aí, caralho E aí, mano, só de voar? Poxa, só tirar uma dúvida aqui, mano É... Você mandou no celular a imagenzinha lá? Sim É 175 mil a casa, é isso? Então, tem dois modelos, mano Tem uma de 170 Tem uma de 200 Aí, mano, é uma de 170 e uma de 200, tá ligado? Tem garagem certinho, mano Então, cara, pra agora, cara Tá muito caro pra mim, sabe? Eu tenho que investir em outras coisas Pera, deixa eu ver com um amigo meu Talvez ele tenha grana É, ele tem, rapaz Dá uma ligada pra você ver Ele tem, mano Dá uma ligada Ele paga até no hospital ali, ó É, exatamente Ele paga pro cima na casa Olha lá Chama ele, chama ele, chama ele Tem, temos quatro casas Só uma, né? Só tem uma disponível, né? Não, mano Tem um monte É, tem uma só, mano Disponível, mano Tem que ir rápido, velho Senão os caras vão comprar Você é doido Que esse? Três casas? Não, não Três não, tio Só tem uma última casa disponível, tá ligado? Não, mas e quanto que tá a casa, velho? Mano, a casa é com garagem, tio 170 e tem uma de 200 O que? 170? Pera, eu comprei uma da favela aí Não é casa na favela, não É condomínio fechado, irmão É, é, é Não, mas aonde? Casa boa, mano A gente pode ir no local, né? Mostrar a casa pro cara aí, velho Tô ligado, não Tô ligado Mas, tipo A área, como é que é? Ué, vamos lá conhecer a área Uma casa aí Só pra ele dar uma olhada Vamos lá, mano Ô, leva a mão, mano Mas tá salgado isso aí, velho Tá salgado Você vê a casa Depois você fala se tá salgada ou não Vamos lá ver a casa, então Você vê se tá salgado Bora Tá, mas aí não tem dia não, pô Aí, mano, isso aí eu já não sei Parcelo ou é a vista? Não, mano, é dinheiro à vista Mas não é dinheiro à vista Vai ver o carnet, o carnet, o carnet do Bahia, eu compro Ah, a vista Se dividir por 64 vezes aí Aí, tu financia com o banco lá, tá ligado? Me traz a grana à vista Bom, bora lá Bora lá ver a casa, mano Talvez você fica com a casa aí, tio Tô falando que casa é boa, mano Vem ver a minha casa, tá ligado, velho Você é cracudo, mano Você tem dinheiro, mano Você tem dinheiro, tio Bora lá, mano Eu tenho dinheiro, ó Né, esses baratinhos aí Qualquer coisa, qualquer coisa Então a gente se encontra aí, mano Tem que vender as casas aí, demorou? Não, demorou Tá caro mesmo, velho Vou te seguir, vou te seguir Que noiada aí vai acabar te roubando Cê é louco, tiozão Você quer vender 3 casas ali Acabei vendendo nenhuma, mano Já começamos errado, hein, mano É foda, velho É louco, é louco É nóis, falou aí, rapaziada Falou, rapaziada Como é que cê exploda os seus trouxos do caralho Não comprou a casa comigo, mano? Vambora ali Cê vai lá na sua sede, lá? Conheci lá, mano Bora lá, bora lá Ô, Luan, cê tá com o Frank aí, mano? Tô, tô Fala lá no escritório, lá, mano Vambora, vambora no escritório lá, mano Lá a gente gasta a penada Pra a polícia ali atrás Tomara que não Vambora lá, vambora Vamos conhecer o local E já vou conhecer uma casa Pra eu poder vender, né, velho Que eu não sei como é que é a casa ainda Mas eu vou vender uma casa hoje, mano 170 conto, tio Uma casa eu vendo, velho Eu não lembro onde é que é Mas tá de boa te olhar no GPS aqui Caralho, sozinho Tá no tralo, hein, mano Ó, e esse carrinho Como é que tá, tio? Eu não vendo esse carro Nem a pautes, não Nem vou lá direito Caralho, sinistro, velho Vambora pro local lá E aí eu já volto com vocês, mano Porque eu acho que ia tá perdido aqui, tio O louco É o escritório desse cara, mano É dentro daquele negócio de cinema, velho O bicho tá com dinheiro, hein, mano E olha lá, onde que ele estaciona Ele tem alguma coisa? Vou perguntar se ele tem alguma coisa Pra estacionar ali O que aconteceu com você, mano? Você tá com problema aí na perna? Alguma coisa? Tá sem braço O que estacionou no lugar ali de deficiente ali? É, não É vaga de idoso Ah, tá Mas de cadeirante tá ali, mano Tá de boa Onde que é? Onde que é? Serve também Aqui, ó Vambora Vambora Já que é ali, né, velho Ele é o patrão, né Vambora conhecer esse lugar aí, mano Deve ser top aí dentro, hein É, mano É bem exótico esse escritório aqui, mano Deixa eu dar uma olhada Como é que é, guys Ô, louco Aí Aí tá com dinheiro, hein, mano Caralho Você botou um O que que é isso aqui? É um chimpanzé com boca de lobo, mano? Que que é isso, velho? Você tá no snipe aí, louco, hein, velho Caralho Vamos ver o ancestral aqui, mano Aqui dentro, se liga Ô, louco, velho Só a capa da guide, então Se liga Que isso, velho Você tá Meu tataravô isso aí Você tá nos trinques, hein, mano Caralho Belo, belo local aqui Ah, lá só tem um monte de cabaço do caralho, mano Eu quero Se aqui me der mais lucro, mano Eu saio daquele lugar lá, mano Daqui a pouco eu morro aqui do lugar Tá doido, mano É, que nem eu te falei, mano Tá tudo preparado Na hora que você falar, mano O plano já tá tudo arquitetado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Mas aí eu tenho que ver se vai dar grana isso aqui, mano Tem que vender umas casas aí, né, velho Você falou que a comissão é de quanto? Dependendo Então, mano Pra tu, não fala pra ninguém Vou pagar até 20 mil de comissão pra tu, mano 20 conto, mano? Você perdeu uma casa, 20 conto? Aham Caralho Dinheiro limpo na conta, mano Então, eu vou ter que ir atrás logo, mano Eu sei que pelo menos me mostrar uma casa, velho Pra mim, tá ligado? Não, vamos lá Vamos lá Eu tô com as Devo tá Já vendemos algumas, mano Tô com as 17 casas ainda na cidade 17 casas? Caralho, velho Nossa, o senhor Me mostrou uma aí Que você Você quer vender rápido, tá ligado? Mostra uma Que eu vou tentar vender hoje Isso aí, mano 170 conto A de 170 Que é melhor Que de 200 Vai ser um pouco difícil, mano Mas a gente vende depois Essa de 200 É, se o cara chorar muito Tu dá um descontinho, tá ligado? Mas não tira muito, não Não, tô ligado Não, tô ligado Se quiser a gente pode ir lá, mano Esse lugarzinho aqui é top, hein? Gostei, mano Essas monia aqui Esse caralho Deixa eu ver o vidrão ali Olha a visão do cara, mano Tá com dinheiro ou não tá, mano? Bicho tá com pouco dinheiro, não Bora lá, bora lá Eita, porra Eita, porra Doido, hein? Ih, rapaz Bom Tranquilo, tranquilo Só que eu tenho que ir lá Trocar a roupa, né, mano Vocês estão todos no traje, né? Esse aqui é vendedor também Foi contratado ontem Boa, boa Já vendeu bastante, hein, mano? Eu vendei uma, né? Mas foi com uma ajuda aí Do chefe, na verdade, né? Pode crer Mas é assim mesmo Depois só vai melhorando Eu vou tentar vender uma hoje Tem um carinha aí Que quer fazer entrevista aí, mano Eu marquei pra amanhã à tarde Pode crer, pode crer Eu não vou deixar muita gente vendendo, não Senão não sobra pra... Sim, sim Vamos fazer o seguinte, então Vamos ali Eu vou passar uma loja de roupa Comprar um Ternin E aí você mostra a casa Eu vou tentar vender essa casa aí Hoje, tá, pra você Vamos lá, fechou Bora lá, bora lá, bora lá Beleza De boa, tio Vamos lá, guys Rapaz, você comprou esse local aqui todo Ou só foi escritório? Não, não É alugado esse escritório aí Ah, sim Pode crer, pode crer É porque depois muda A gente muda de ramo aí Sim, sim, sim Pode crer Vambora, vambora, guys Aí, ó Pra quem tá querendo um RP diferente Pode ser que esse aqui Seja o nosso destino Mas lógico que vai ser só isso, né, mano? Você sabe como é que é a série aqui do canal, né? Mas eu tava preocupado com o pranking com o carro dele, mano? Como é que é o negócio? É porque o vendedor aí, mano Ele é... Ele é gente boa Ele é bom vendedor Mas ele é bração pra caramba, tá ligado? Pode crer, pode crer Vai na frente, hein? Você quer ir na loja de roupa primeiro, né? Tá, cara Vou fazer o seguinte Vou dar um corte Vou botar o Terno E já vou direto pra casa lá Onde que a gente vai mostrar a casa Que eu tenho que vender Demorou? Já vou Agora eu tô apresentável, velho A falar que não, né? Agora sim Só essa botina aí Pois é Agora que eu fui ver Que eu tô com uma botina De... Nossa, velho De metalúrgica, velho Caralho, calma aí Tô com uma botina de metalúrgica aqui, velho Caralho, calma aí Ai, 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 ai Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, velho Eita, porra Espasma, espasma Caralho Foi ser, foi ser querido, velho Caralho Você é querido um socão, velho Nunca foi querer, velho Caralho, foi ser querido, velho Caralho, foi ser querido, velho Ai, caralho, velho Vambora lá, vambora lá, foi ser querido Que rei é tão, velho Caralho, eu tô vendo que essa causa não tem nada a ver, mano Vambora lá, mano Caralho, vocês estão de caramba, de gol Mas é bom, mano Assim que os caras olham e querem comprar a casa, mano Vê que eu tô precisando, tá ligado É, mano É, mano, é tudo telemarketing Vambora lá Você vai direto lá na casa agora? Vambora lá, vambora lá Bora lá, vambora lá Vamos ver como é a casa Caralho, mano Que carro é esse, tio? Vai ser o Darth Vader, mano É, se viu Que isso, carro do caralho Ganhou na caixa de cereal esse time Ah, vai, vai Tá aparecendo mesmo, né, Hot Wheels Vambora aí, bora a casa aí que você quer quer vender, né Vambora, vamos ver qual é a casa E aquela casa lá, mas tu tem entrado nela Cara, eu entrei pouco, hein, mano Deixa eu te falar a verdade Eu não tô descendo muito aqui Então aqui tem uma casa Qual que é? Essa aqui, ó Essa daqui, de boa Então aqui tem uma garagem também, né O cara pode tirar o carro aí Tem, tem Portãozão, pá Entendi, entendi Então aqui é 170 170 170 Pode crer Interior dela é praticamente igual o seu ou muda? É, é igual essa daqui de cima aqui, ó Pode crer, pode crer E aqui tem a garagem, o cara pode pegar o carro É, exatamente Então eu vou fazer o seguinte Vocês vão tentar vender outras casas aí agora? Porque eu vou pra um rumo ali E vou tentar vender essa casa aqui agora Pode ser? Fechou Ó, tem essas aqui também Se o cara quiser a casa maior, mano Tá Deixa eu ver a outra casa maior que tem, guys Essa aqui também Essa aqui é maior, ó Ah, essa daqui é de 200 É, essa aqui é de 200 Pode crer, pode crer Essa aqui é bastante no top também Vamos correr, vamos correr, guys Vamos correr, mano A gente tem que vender, mano Tô com um paletó As farafas Fala que eu não tô pinta, mano Você é louco, tiozão Combinou pra caralho, mano Quer um carro emprestado, mano? Combinado com essa roupa aí? Cara, o negócio que é Eu só tô com esse golzinho aí, velho Eu acho que fica melhor, não, velho Chegar de golzinho, pá Vou pegar um carro pra tu aqui, mano Não, deixa esse aqui Qualquer coisa eu Nos próximos aí eu troco de carro Só vamos tentar vender esse aqui Tá de boa, tá de boa Qualquer coisa eu te dou um toque aí no rádio Vamos ali na cidade, mano Na cidade que dá pra vender As caras pra gente tentar vender Nossa, vou ter que enrolar os caras bonitos, velho Pra vender a casa Só que a casa é bonita Eu nem entrei na casa, tá ligado? Vamos ver o que vai dar agora Vamos ver Quer vender esse golzinho, não? Não, tô querendo vender uma casa Quer comprar casa, irmão? Ah, não, tá Querendo comprar um carro mesmo Não, tô vendendo uma casa, mano Tá de boa, tá de boa Vamos ali, vamos encostar ali, mano Ah, não, porra Tu podia encostar aqui mesmo, calma aí Nossa, eu virei tudo errado o carro, velho Antes que venha a polícia, calma aí Tem uns caras parados ali, mano Vai que, né Vai que naquela ali Algum daqueles aí Estava querendo uma parada, mano Vamos ver Só tem cara com Um cara idiota aqui, mano Acho que esses caras Nem tem dinheiro, tá ligado? De novo, mesmo cara ali Não é que ele é esse cara, não Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, aí, boa noite, aí, irmão Boa noite Boa noite, boa noite, aí, boa noite Boa noite, aí, boa noite, aí, boa noite Boa noite, aí, boa noite, aí, mano Boa noite, aí, boa noite, aí, irmão Boa noite, boa noite, aí, boa noite, aí, irmão Boa noite, boa, noite, boa, noite, boa Perguntado vocês aí, você quer comprar uma casa, não, irmão? A casinha massa aí, não, irmão? É o quê? Estou vendendo uma casa aí, mano Está querendo comprar, não? Não tem dinheiro, não, mano Não tem dinheiro o quê, tio? Trabalhar aí, mano Comprar casa, irmão Não, trabalhando eu estou, mano Aonde? Aonde que é a casa? Estou vendendo uma casa lá na Grove, mano Lá na Grove Quantos? Quantos tu quer? Cadê, cadê, irmão? Olha pra trás, tio É, mano Chega aí, chega aí Comprar casa, chega aí Pô, ô, mano Volta aqui, pô Pô, tipo assim Eu e o meu amigo aqui, ó Entramos aqui, né Chegamos na cidade agora ali E tal Ih, então vocês não vão comprar casa nenhuma, não, mano Não, mas quantos tu quer, daí A gente compra em conjunto, tá ligado? A gente mora junto Em conjunto, mano É, meio estranho, né? Então, é, dá pra vocês morar junto, tá ligado? Mas a parada é o seguinte A casa na Grove lá É diferenciada, tá ligado? Tem garagem exclusiva, tá ligado? A casa Então, você pode pegar o carro lá, tá ligado? E tá na bagatela aí de 170 conto, mano Ô, louco, então Tem não Ah, mas acho que a gente tem que trabalhar mais um pouco, então Exatamente, mano Então, isso que eu tô falando pra vocês É, tem um monte de mosquito na sua boca aí, mano Não tô tendo nada, tio É, mosquito aí, tio Abelha aí Ô, mano Hã? Você tá bem que compra a casa? Não, eu tô vendendo Depende de onde você quer vender a sua casa, irmão É, tá uma casa lá na Grove também, mano Não, mas aí eu tô vendendo uma lá, mano Depende de onde você tá querendo a sua casa Você vai até tentar Qualquer 200 pau aí, você pode comprar aí, mano É pra ficar contigo aí, mano Que isso, mano Mansão? Porra, que tela Queria eu me vestir assim Vou lá, mano Se eu não vou comprar, eu tenho que vender a casa aí, mano Boa noite Tem que trabalhar muito Quem tá vendendo a casa aí? Quem tá vendendo a casa? Eu tô vendendo, irmão Parceiro Vendendo a casa aí, pô? Tô vendendo, mano Vários locais da cidade aí, mano Na Grove tem uma com garagem Tem, tem Exatamente, mano Lá tá 170 conto Se você quiser comprar Então, mas Quero saber como é que é a frente dela, o interno, véi Ué, vamo lá dar uma olhada, mano Se você quiser, tchau Demorou Agora tá bom Tô interessado Aí acho que eu achei um comprador, mano Aleluia Eu falei que ia vender uma casa, mano Se for tão rápido assim Na real, eu vou ter um lucro bom, véi Tô levando o possível comprador lá na casa, já Beleza, beleza Embora Tá seguindo aí Tá vindo um carro vermelho atrás de mim, mano Tem um carro vermelho vindo atrás Não sei, parece que eu vou ser roubado Acalma aí O que, mano? Por que? Tá vindo uma moto e um carro Ah, o carro sou eu, mano Relaxa Vermelho? Aham Que susto Vocês querem me matar, caralho Fala que é vocês, porra Tensão era essa de assustar primeiro, mano Que é essa Ué, eu me perdia? Oi? Eu me perdia Essa que é a esquerda, cheguei, mano Ah, é Eu sei que eu tinha me perdido Aí, chegamos aqui, mano Vamos mostrar Nossa, eu sei que tá de noite, né, guys? Eu não sei se fica boa imagem pra vocês de noite Mas é o que tem, né, mano? A gente não pode escolher na hora que o cara vai comprar a parada, tio Não é essa É essa até aqui Então, irmão A parada é a seguinte Dá pra você escolher Qual é essa aí? É a de 170 e a de 200, né, mano? Dependendo da hora A de 200 é qual, aí? A de 200 é um casarão, mano Essa aqui é de 170, ó Vem cá Essa daqui é de 170, ó Tem a varandinha Exatamente Você pode entrar Mas a de 200 é nessa rua também? É, nessa rua também, mano Se você quiser, vamos dar uma olhada lá Chega aí De boa, vamos lá Vamos lá 170, né, essa? É, essa aqui é 170 Olha a sua moto aqui Vai ver, né, garupa, aí Deixa eu... É, de boa Olha a moto, senão eu vou até pegar esse carro aqui Tá, derre, aí Eu só pedi pra entrar na casa aí Que libera a porta É, eu bora lá É aqui na frente, aqui, ó Tranquilo Casarão, essa aqui É um casarão, mano, ó Cadê ela aqui, mano, ó Essa daqui, ó Olha o tamanho da casa Olha o tamanho do... Ela tem garagem, ela? É, tem garagem, mano Tem garagem aqui Olha o tamoizão dela aqui, ó Olha o quintalzão, olha o quintalzão, ó Aqui, você vem aqui, ó A garagem aqui, ó Você vem aqui, ó Você aciona o botão aqui E já pega o seu carro de dentro da parede, mano Nossa, o sistema novo, tá ligado? É só a vista aí, né, velho? Então, é a vista, mano Não dá uma parcelada não, né? Parcelar ainda não Mas a gente não tá com esse sistema ainda, tá ligado? Vai nas próximas Aí, mano É o tamanho do casarão aí, tio, ó É difícil ter umas casas dessas assim, né, mano? O interior lá daquela outra, lá da 170 Qual, você sabe como dizer, como é o interior? Você é aquele... Você tá querendo entrar ali pra você ver como é que é a casa? Deixa eu só dar uma olhada aí, vendo o interior dela Se não tiver problema Deixa eu perguntar aí, mano Tô querendo entrar aqui na casa aqui pra mostrar o rapaz aqui Libera aí, ó Libero, mano É só tentar entrar aí que libero Bora aí, irmão Entra aí Vou mostrar a casa interior aqui pro cara Ah, é pronto Essa aqui é do corredorzão, ó A outra não A outra é um pouco mais pequena, né? A outra... Sim, sim Essa aqui é do corredorzão, olha aí, ó Tudo, ó Tem banheira Tá ligado? Banheirinha pra sua esposa ali também Tem um lugarzinho aqui, ó Salinha de estar Ventilador Ela tem uma coisa gigante, mano, ó Tudo certinho, ó Sim Então, véi É... 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 Como é que eu posso entrar em contato com vocês aí depois? É pelo e-mail só? Como é que funciona? Ah, é só pelo telefone, tá ligado? Se você fizer isso tudo, não dá pra comprar, mano Tem um parceiro meu aí que tá com carro, tá ligado? Ele só me deu metade do dinheiro até agora Porque eu parcelei pra ele Aí na próxima semana aí Ele vai me passar o resto do dinheiro Por isso que eu perguntei se vocês parcelavam Quando eu receber esse dinheiro aí Eu posso comprar Se vocês estiverem aí com ela aí ainda Só que eu tenho que ter uma maneira, entendeu? A gente não tá fazendo reserva ainda, tá ligado, mano? Entendi, entendi Quanto é que você tem? Por isso que eu perguntei Pra pagar nessa casa? Cara, na verdade eu tô com 60 mil só aqui, entendeu? Mas aí ele vai pagar o resto aí Ele tá me devendo 150 ainda Tô ligado, tô ligado, mano Aí tem que ter uma grana boa pra pegar aí a casa O cara fez eu fazer isso tudo e não vai comprar, mano Vou dar um soco na cara desse cara, mano Beleza, salvei aqui Aí quando o meu dinheiro chegar aí Tranquilo, tranquilo De boa, de boa De boa, caramba De boa essa casa aqui O interior da minha que eu tenho lá, assim De focar aí dentro, tio Bora lá, bora lá Bora lá Qualquer coisa você dá um toque aí, mano Beleza, eu falo com você, sim De boa, de boa Valeu, irmão Valeu O cabaço do caralho De boa, de boa Vai a dama até lá Eu vou, o carro tá ali, pode ir lá De boa, falou Vai lá, seu cabaço Caralho Ele falou que ele tá com 100 mil E vai pegar mais 100 com o colega dele Ele vai entrar em contato no celular Não, tranquilo, tranquilo Então vambora lá, gás Vambora ver se a gente acha mais outra aí Com o palhaço aí Fez eu vir até aqui Achei que ele ia comprar e não comprou, velho Mas isso que acontece na vida real, né, mano Então vambora, vamos atrás de outro E aí, mano Vocês já estão liberados aí? Já foi atendido aí? Não, não sei se você estava mexendo no carro aí Foi mal, desculpa Porque você já tinha sido atendido Vamos lá O que o senhor precisa aí? Tá querendo botar Vou botar uma luzinha Debaixo do carro aí, mano Bora lá Luz branca aí Quanto é que tá? Se eu não me... É 1.200 na instalação E se for mudar de cor, se não me engano É mais 3.200 Não, não, nada de mudar de cor Só quero botar a cor branca, mano É, ela já vem na cor branca original Pode crer, pode crer Então, bora lá, bora lá Demorou, mano Eu quero tentar vender uma casa pra esses caras aqui, mano Que esses caras têm dinheiro, velho Eu olhei, boto um negócio de 1.200 Tento enrolar isso pra comprar uma casa, mano Vou tentar, vai dar certo A gente dá pra fazer lá fora também, não dá não? Pode ser aqui, doutor Aonde? Aqui, assim, aqui onde eu tô, mais ou menos Caramba, mas todo mundo tá tendo esse gol bolinha, cara Tô pensando em comprar um Pode crer, pode crer Tá até vendendo aí, se quiser, 100 mil é seu, velho Fala levar pra você aí Quanto? 100 mil, 100 mil Caralho, você botou de pedra de ouro nessa porra? Caramba, puta, cara Eu comprei por 80, mano Tem que ganhar um dinheiro, né, velho Onde que você vendeu isso aí? Foi um mecânico aí, mano Eu não fui comprar dele Ô, doutor, só pra te falar, tá A instalação aqui do Neó É 1.200, mas aí tem uma taxinha de 400 reais Que a gente precisa cobrar pra dar uma geralzona aí no carro Pode ser? Pode ser, pode ser Sempre tem uma a mais, tá de boa Tá de boa E vocês aí? Tá precisando de uma casa aí não pra morar? Vocês aí, né? Entendi Tô precisando de casa pra morar aí não? Ah, cara Eu desembarquei esses dias aí Eu tô procura de uma Tô vendendo uma casa aí, mano Algumas aí, se quiser Mas casa com garagem, né? Lá na Grove, pá Tem outros locais Você é consultor imobiliário? É, a gente tá aí, né? Na imobiliária, né, mano? Ah, bem Mas Se vocês quiserem uma casa aí, mano Precinho legal, tá ligado? Tá ligado 170 contas, 200 A casa lá, se quiser comprar, mano Ô, louco, hein? Tem esse dinheiro, mano É, mano Casinha com garagem e tudo Levantou aí? Aí é bom, rapaz Tá difícil pra vender, hein, guys? Achei que ia ser fácil, hein, mano? Ninguém tem dinheiro nesse lugar não, velho A Grove, parece que não tem mais casa pra vender, né? É, deixa eu ver se eu desse lado aí Só de De pessoas Não, velho, só o nosso, né, mano Imobiliário, né? Exatamente, só da imobiliária Exatamente Acho que ninguém vai comprar, guys Deixa quieto, né? Esses caras aqui é tudo pão duro também, mano Se os caras daqui que eu achei que tinha dinheiro Não vai comprar Imagina os caras lá da rua, velho Meu Deus do céu, mano Nossa senhora, velho Eu vou dar um corte aqui, mano E vou tentar vender, velho Vou ver se eu vou conseguir, mano 200 caras, gosto, velho Beleza, doutor Muito obrigado, hein, mano Eita, porra Vamos matar aí, caralho Que isso, mano Você é louco, tio Vai matar aqui Que isso, mano O cara jogando um monte de troço aqui, velho Agora sim Vou dar um cortezinha Até achar algum comprador, mano Olha só quem tá sendo abordado Eu falei no rádio Ninguém me respondeu Olha só Quem tá sendo abordado Nossa, mano Beleza, hein Tá sendo abordado Que sabe aí, tio Quem é que tá fazendo a loja, tio Vixão Eles tão querendo matar alguém ali, mano Opa Opa Isso aí, ó Um palhaço do caramba Olha as ideias, velho Opa, moça Vou botar aqui o carrinho aqui E vamos esperar Ver se aparece alguma alma que tenha dinheiro, velho A gente vai fazer uma missão aqui Pra o cara não reconhecer E o idiota tá roubando Parabéns, parabéns, irmão Continua aí Até a polícia chegar Valeu, irmão Eu vou embora, velho Deixa eu pegar carona aqui e vazar Me dá carona Meu Deus do céu, velho Para isso aí Para isso aí, desgrama O cara tá continuando, velho O cara tá fazendo merda lá e deixou pra trás Esse aí, deixa eu ir aí Calma aí, velho Meu pai, velho O que o cara vai roubar um caixa, velho A gente tá indo pro hospital fazer um negócio Uma missão, tá ligado? Eu não tô entendendo nada O que esse cara fez Ele ensinou ele abriu o bagulho Lá e começou a tirar o dinheiro Que bicho burro, velho Ih, vai deixar o cara lá? O cara tá cheio de dinheiro sujo, velho Mano, você pega isso aí e vai embora, velho Ô, mano Deixa o dinheiro aí e vambora, velho É, eu vou deixar aqui Deixa o dinheiro aí, mano Por isso que tá vindo Meu pai, mano Tamo aqui na parte de baixo aqui, mano Só se descer aí que a gente tá aqui na parte de baixo Desce aí Nossa, que cara burro, velho Eita, pega Mano, não é possível Cara, essa foi boa Tem que querer A gente tava trocando de roupa O cara vai lá e rouba a lógica A gente tava trocando de roupa, velho Tá de palhaçada Só a esquerda, só a esquerda Ué, ué, porque tem dois aí, mano Eu também tô Ué, eu pensei que tavam nós três aqui dentro Olha a polícia chegando lá, mano Pode esquecer, tem uns caras que estão procurando por você aqui na favela Ah, mano, eu não tô aí, né, mano Fala pra você não que eu não tô aí, tia Aqui, mano Caralho, velho, fui trocar roupa É um tal de John aqui, mano Tô ligado, fala que eu não tô aí não, velho Fala que eu tô fazendo negócio aqui na rua Ah, eu falei que cê tá aqui agora, hein Como é que eu tô aí, se eu não tô aí, porra Cê é burro Tô aí, eu só não tô aí, caralho Mano, é um roubando caixinha E outro O outro é mais burro ainda, velho Caralho, cheio de policia E... A gente vai entrar agora? Não vai entrar agora, não Pera aí Fica parado aqui Cochichando, cochichando, porra Vem lá, velho Tem nada pra perder, mesmo Ó, presta atenção Consultor civil tem autorização aqui A gente só tá indo avaliar a construção do prédio Pra ver se precisa de algum reparo Tá? Vambora Vambora Atenção, mano Foca aí, foca aí agora Vambora, vambora Vambora Meu pai do céu Toma que ninguém reconheça meu cabelo Que eu tava solto agora, velho Cochichando Posso pedir o tratamento lá depois, né? Vambora Depois que a gente já tiver Quantos? Você fala qualquer coisa, hein? Você que tá com o papelado na mão aí Meu Deus, cheio de policia ali, mano A gente tá fazendo a verificação, guys Caso a gente precise de resgatar alguém aqui no hospital A gente já sabe mais ou menos Pro lugar de entrar e onde sair, tá ligado? Cara, o... Nossa, olha o todo de gente que tem aqui, velho Aqui em cima do hospital Rapaz, você tá tendo uma outra... Não era pra ter isso aqui em cima não, rapaz Olha os canos como estão aqui, rapaz Tira uma foto disso aí fazendo a favor Vou tirar, vou tirar Sim, sim, sim Tira a foto disso aí Tira uma foto disso aí fazendo a favor Porque não era pra estar sem esses canos aqui, não Vambora, vambora Isso aqui deve ser PVC barato, tá? Vou te falar, hein? Provavelmente Vamo lá Rapaz, você tirou uma câmera de filmagem? Só pra... Não, tava... Só tirar uma foto Opa, seu médico, tudo bem, seu médico? Tudo bem Então, rapaz Eu tenho uma papelada aqui Que eu posso entrar aqui no hospital Nossa, é assim a... Você chama? Tá bem, calma aí Deixa eu te dar um curativo Que isso, já deu um retorno Tá bem que ele tirou o capacete, mano Tinha uma bala de pistola Bala de fuzil no capacete dele, mano Bicho, parece que é burro, velho Caralho, doutor Pode falar, mano Tá tranquilo Mas bom, filho Eu tenho uma papelada aqui Você recebeu o pagamento do John Cash Do morador aqui Por duas semanas? Sim Não marcou lá não, né? O cabaço É, eu esqueci Botei no seu coisa Agora não pode Falta mais tarde Ah, tá tendo bagulho aí? Então a gente faz o seguinte Então, a gente espera ali fora Ali e a gente... Depois a gente vem aqui, então Tem algum prisioneiro importante aí? Algo do tipo? Não sei Tem alguém aí que... Você não pode entrar não Volta mais tarde aí, outra hora Não, tranquilo Você é policial agora nessa posição aí? Já já a gente vai... Já já a gente entrar no carro aí Mas se o senhor quiser que eu passe já a papelada via Gmail aí Eu posso entrar sim aqui Até me trazer no hospital Pra fazer a inspeção Tranquilo Guarda essa câmera aí Tá policial, posso... Guardar a câmera lá É, o Cânio, então daqui a pouco a gente tá de volta aí Correto, senhor Bom trabalho esse aí Tá vendo? Muito faroeste aí, com essa posição Não, sim, sempre o cara Não tem problema, pá O que que é? O cara parece que tá vendo o faroeste, mano É, o que que tiver prisioneiro, véi? Olha o brincar dos caras, véi Os caras não estão lá Pra transportar os prisioneiros Ó, porque o cara... O cara barro bonito, hein, mano Que que tá ali dentro, será, véi? É, prisioneiro que nós vamos tentar ajudar, pô É isso que a gente vai lá agora. Como é que é o negócio? A gente vai lá embaixo. Ah, lá por baixo? Nossa, mano. Isso aqui é foda, mano. Olha que os caras pegaram até brilhado pra consertar o prisioneiro. Quem é que tá ali dentro? Mas, ô, isso aí, rapaziada. Presta atenção. Nunca que numa ação acontece um troço desse daí. Tipo assim, joalheria, por exemplo. Eu cheguei e sabe quantas pessoas que tinha protegendo o cara de uma porra de uma joalheria dessas? Uma viatura. Tá, deixa claro. Quem é que tá ali dentro que a gente tem que pegar? Não, não tem que pegar ninguém ali agora. O palhaço aí falou que a gente tem que pegar lá agora? Não, mano. Que dali ele tá comentando se fosse a gente, entendeu? Entendi, entendi. Ah, você tinha que pegar alguém agora, mano. Vamos entrar por baixo e sair lá por cima? Será que vai dar bom? Presta atenção, a gente achou um médico aí que ele autorizou sobre esse cara. De boa, de boa, de boa. Ah, é, né? É, você tem que entrar aí, né? Aí, aí. Caraca, né? Tá com um caminhão desse. Você tá assustou certinho, mano. Parabéns, né? Não, você faz baliza certinho, tá ligado? É isso aí. Vambora, vambora, vambora. É onde? É onde? Caraca, vambora, 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 vambora. Ih, vai dar perda. Ó, cuidado, qualquer coisa autorizaram nós, né? Caramba. Vambora, vambora. A gente vai entrando no hospital, velho. Vai devagar, psss. Volta aqui. Deixa eu fazer a... Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai, vai você aí, você tá com pau pelada. Vai debaixo, vamos ficar aqui só na parte debaixo. Eita, pô. Peleza. Ali embaixo é o necrotério, pô. Eu só acho que... Paisão, paisão. Eu acho que lá no outro hospital, tá ligado? Como que a gente vai pro outro hospital vir pegar pra esse pataco aí? O hospital lá embaixo, lá? Hum. Lá perto do Detran? Eu acho que lá tem como tu... Vida! Como é que você vai fazer isso? Ai, calma. É Dudu? Vem a Vudu, Vudu. Mas, Dom, presta atenção, mano. A gente não ia poder fazer isso na hora, tá ligado? É. Eu não sei por que o diabo daquela porta ali está fechada, mas... Eu acho que pode dar ruim se a gente for por lá, hein? A gente entrar lá vai dar merda, mas... A gente pode entrar em qualquer lugar que a gente quiser, mano. O que é que é se você não chamar a imprensa e falar que eles estão barrando nosso serviço? Então, o problema é... Eu sou imprensa, entendeu? Puta, que parê, que é bom. Pai, você deixa nós lá e você faz o trabalho seu, fi. Hum... Ah, mas aí os caras vão falar que é prisioneiro e tudo. Aí não vai ter muita reprensação, entendeu? Prisioneiro? Eu nunca vi chegar um prisioneiro e fechar o hospital? Que porra é essa? Peneiro no prisioneiro, mano. Não, mas tem essa não, fi. Vai, fecha uma ala. O hospital, pô. Como é que tem um cara morrendo e precisa de atendimento urgente? Então, tive uma ideia. Tive uma ideia. A gente pode deixar o... Acho que ele está querendo passar aí, ô, por isso. Deixa eu estar passando aí. Tô, tô, tô. Quer passar por cima? Ih, rapaz, nem vi, mano. Estava desumindo um negócio aqui em nada, né, aqui. Opa que parê, olha a merda que deu já, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo encostado nesse lado aqui do caminhão. Vem, mano. Isso aí, ó. Os caras botam até trabalhador, né? Vamos lá. E aí, John? Na frente não. Do lado aqui, QSL. Vem. Vem aqui do lado, vem aqui do lado. E aí, rapaziada, tudo bom? É, eu recebi uma informação, senhores, que os senhores querem fazer detetização no hospital, ou é isso? Não, primeiro, né, detetização. Segundo, desliga a sirene ali fazendo um favor, que não dá pra usar nada, mano. Aí, obrigado. Pode falar de novo, senhor doutor? Então. A gente não foi fazer isso. Para isso, ó, merda, querido. A gente está indo avaliar a construção do prédio pra ver se está tudo ok. Bom, o que que os senhores estão na cidade pra fazer isso? Fomos contratados pela prefeitura pra fazer a fiscalização e se precisar alguma manutenção. Se o senhor quiser, o senhor pode me passar seu gmail, que eu lhe envio a papelada aqui agora. O senhor tem a papelada aí? Positivo. Ah, então eu vou querer, pode me enviar ainda. Qual é o seu gmail, por favor? Posso abaixar a mão aqui? Pode. O meu gmail é Pietro, sabe? Pietro? Muito meia, isso. Certo, só um momentinho, então, Pietro. Que gmail mais palhaça, né? Todo mundo já está revistando, tá? Na segurança aqui. Claro, claro. Se o senhor estiver limpo, o senhor pode abaixar a mão. Após eu revistar um por um, passei pro lado, pode abaixar a mão. Tranquilo? Tá aqui, pariu, mano. Nossa ideia. Trabalhador, né, pô? Escafão, os caras... Tranquilo. Pode abaixar a mão. Pega o RG de cada um, pra ver se nenhum deles está sendo procurado. Eu nem vi pro senhor aqui, então, hein? Nossa, eu vou dar uma olhada aqui, então. Tranquilo. Caramba, mas você pesquisa, todo mundo está sendo procurado, não? Sim. Todo mundo que a gente aborda, sim. Nossa, você aborda todo mundo, tá todo mundo. É, todo mundo. É, por isso que a gente tem que manter a preservação do nosso país intacta, né? Exatamente. Tem que abordar logo os 200 milhões que param aí na frente dos senhores. Isso. Uma pessoa que a gente aborda, uma pessoa que é cidadão de bem, é um bandido a menos que a gente tem que procurar, entende? Exatamente. É que tem que parar os 200 milhões. É. Certo. Os senhores estão conseguindo me entender bem aí, pelo fato do capacete? É meio difícil, mas tá tranquilo. Bando de palhaço do caralho. Nunca vi isso. Isso. Pronto. Deixa eu olhar aqui na... Caralho. É o Toretto, velho. Contou uma por causa da população. É, qual o nome do senhor que me mandou o e-mail ali? Pedro. Pô, o senhor vai tirar meu coisa aqui. Tá assinado por quem, essa autorização aqui? Pela Fezinha. Pelo quem? Pela Fezinha. O... Ah, porra. O seu ID, coisa aí. Se eu quiser entrar em contato com a mesma pra ela... Ver se ela aprova isso, você pode entrar em contato que ela irá. Matheus, ó. É, certo. Mas ela é a prefeita da cidade, é? Ela é uma das prefeitas. Tem vários prefeitos, tu não tem? Ah, tem várias. Ah, que cidade é essa? Não é só ela que manda na cidade, né, senhor? Ô, Steve, só interrompendo o senhor um minutinho. É estranha essa parte, porque a doutora Nicole do hospital não ficou... Sendo uma das diretoras de lá, ela não ficou sabendo de nada dessa função, dessa verificação no local lá. E essa assinatura aqui, então, é falsa? É, falsa. Então o senhor pode ir lá comentar com ela agora, antes de você querer acusar alguma coisa. Segundo, pra vocês terem uma ideia, eu já entrei dentro daquela delegacia ali, com a... Só que foi no caso da detetização lá, que lá o problema é de detetização, entramos lá, fizemos a vasculiação, e depois a gente tem que voltar lá de novo pra lançar as preliminares lá. Esquisito. Entendido. Ah, eu não peguei. Quem é que... Caralho, velho, que vai dar medo isso aqui, mano. A prefeita, foi assim, foi? É, ela falou... Forzinha, forzinha, forzinha. 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 Ah, ferzinha. É, ela não foi a mesma lá do hospital que falou que não tinha autorizado nada? Não, não, não foi. Aquela lá é a doutora Nicole. A gente tá atrapalhando o serviço deles e eles tão atrapalhando o nosso, né, periodicamente, aí. A gente podia tá pegando algum vagabundo aí. A gente atrapalhando os senhores? Não, não que os senhores estejam atrapalhando, né. A gente tá perdendo um pouco de tempo em conversando, tentando chegar ao bom senso. Então a gente não tá atrapalhando o lugar nenhum, correto? Os senhores não tão fazendo o serviço de vocês e a gente não tá fazendo o nosso, certo? Sim, senhor. Então isso é uma... Particularmente uma perda de tempo, assim. A gente vai pegar o documento de cada um, vai revisitar aqui. É de novo, pô. Vai pegar o documento certinho do senhor também, que dá a tragação. Certo, certo. A gente vai ter uma conversa de frente, tá bom? É, entendi. Daqui a pouco a gente tá indo, mano. Meu Deus, velho. Na delegacia dos senhores, entende? Pô, tem que o... Ah, o delegado tudo certinho lá, entende? É, provavelmente o delegado lá da Organização Doviária Federal também vai ficar ciente, velho. Entendi. Vou tá só fazendo o documento dos senhores aqui, então. Só um minutinho. Puta, que pariu. Passando pelo senhor, pode passar? Luca Agostinho. Isso. Alguém. Bonito nome, hein? Obrigado. Meu nome também é Luca. Deixa eu conferir. Nome de palhaço. Jará, então. Nome de cabaço, assim. Aí, saí do... Mulher é importante, ministra. Tá escrito. Pegou os documentos ali, Steve? Vin Diesel. Vin Diesel também, pode pegar o do segundo ali. Vim Diesel. Vim Diesel é foda. Que torreza. Deixa eu tá pegando a RG do senhor aqui. Pega aí, pega aí. Slitter. Positive. Ô, seu Luca, tudo bom? Pode pegar o seu documento aí, tá tudo certo com o senhor. Certo. Obrigadinho, doutor. Capaz, esponha. Quem é o próximo? O senhor, né? De colete? O senhor. Pode estar com o seu documento, por gentileza. O senhor. Tem outra escolha. Seu nome é Tonhão da Silva, é isso? O senhor. 32 anos. O senhor. Certo. Tá conferindo ali. Pode estar pegando seu documento aqui, seu Tonhão. O senhor. O senhor tem passagem pela polícia, Tonhão? O senhor. Deve alguma coisa na justiça hoje em dia ou tá tudo limpo? Não, senhor. Tudo limpo. Tá buscando uma vida honesta, né? Trabalhando aí, né? Certo, tá bom, então. O senhor já foi pego o seu documento? Não, eu não... Acho que ele já pegou, mas eu não posso te passar aqui de novo aqui, Srta. Certo. Vou te pegar aí. Muito obrigado. Pedro... Pode pegar aqui, senhor. Raidu. Documento? Raidu. Ah, certo. Isso. Raidu, quem? Raidu. Ra... Esse cara tem cada nome, velho. Parece que veio de 1500 antes de Cristo. O senhor que é um condutor de espírculo? Positivo, senhor. O senhor tem ficha que é penal? Tenho. Fuga... Tentativa de fuga, porque eu sou... Eu era usuário de drogas, só que eu entreguei onde que era o local das drogas e todos eles não colocaram na minha ficha. Oh, bacana. Tem tanto que sair de mim. Ah, o local de drogas. Certo. Dei uma pesquisada aqui no sistema. Mentira da porra, velho. No sistema conjugal da cidade aí, o senhor tá, infelizmente, tá devendo 9 mil de multa aí pra cidade. É, rapaz, eu tenho que pagar essas multas, mano. Provavelmente eu tô trabalhando direto. Eu tento apagá-las, acabando serviço aqui já. Aproveita que tem um banco aqui do lado aqui, viu? É, pô. Mas aí, senhor, eu só atrapalho o nosso trabalho. Tá, tá aberto. Eu fui ali agora. Não dá. O pagamento de multa é só das 7 da manhã até as 6 da noite. Não vai, não. Eu fui ali e paguei. Eu fui tentar pagar mais cedo aí. Não deu. E aí, senhor? A gente tá... A gente tá trabalhando direto aí. A gente tem que trabalhar, né? Ele, ó, só tu pagar ali, ó. O boleto já vai impresso certinho no aplicativo do banco, no seu celular. Só tu chegar com o código de barras ali, ó. Pronto. Tá pago na mesma hora. Certo, certo. Infelizmente, eu não vou conseguir tá liberando o senhor pra tá dirigindo aí ou saindo aqui sem pagar essas multas, porque particularmente é um valor muito alto aí, entende? Ah, entendo. Tranquilo, então eu vou ali pagar, senhor. Só um momentinho, então. Posso ir? Vou acompanhar o senhor. Steve vai ficar aqui, tá bom? Onde que isso existe, mano? Eu te vi. Aí, o Mike aí. Tem como tirar o carrinho e colocar os carros aqui na coisa, não? Pra gente não ter um acidente, sei lá, um negocinho. Nossa, aí tá difícil, senhor. Fica aí com o senhor. Quando for pra ir embora, você me devolve. Tranquilo. Pode pegar aqui de novo, que eu vou só pra ver se o senhor tinha multa no sistema. Deixa eu pegar aqui de novo, só pra ver se o senhor tem multa. Tá bom, Doutor. Cara, tá vadia, mano. Já tá noite, a gente tá parado nesse lugar aqui ainda, velho. É, senhor. Eu sou o nome da lei. Patatinha, você sempre é palhaço, né, mano? Todos os senhores aí tem carteira fechada? Obrigada. Que que é, senhor? Todos os senhores aí tem carteira fechada, tem? Eu não sei. Eu tenho. O senhor tem carteira fechada? Ah, Doutor, o senhor não verificou aí meus coisinhos? Não, não aparece se o senhor tem carteira fechada. O senhor trabalha sem carteira fechada? O cara lá é o dono que tava dirigindo? Que que é carteira fechada? Eu nem sei o que que é. Carteira de trabalho, pô. Trabalho. O pessoal não tá comigo aqui, tá ligado? Mas tá fechado, tá fechadinha, certo? Bom, tava na mão dele lá pra eu deixar esses bagulhos, tá ligado? Eu vou pedir pra ele mandar pro e-mail também a carteira de cada um pra ver se tá fechada, sabe? Se é uma empresa séria e tem autorização da prefeitura, eu acredito que todos os funcionários tão registrados, né? Ah, isso tem que ver com o dono. É, e é o dono, tá ligado? Eu só sou empregado. Sim, sim. Aquele que tá dirigindo é o dono? Da empresa? O motorista. O motorista, ele não é dono da empresa, não? Ah, eu já não sei. Conheço ele como motorista aqui, tá guiando. Os senhores trabalham junto e o senhor não se conhece? Trabalho novo, né? Na real, nem começamos ainda, né? Já que o senhor... É, ele falou que os senhores já trabalharam em outros lugares aí ou não se conhece? Não, meu. Não, não sou mais. Tá, o senhor é a primeira vez que tá fazendo isso aí. Calma aí, deixa eu só verificar aí qual é. Ô, quem tava dirigindo, vem. Como foi dito ali, né? O banco tá fechado. Eu não autorizei, eu mesmo ele tá dirigindo pelas multas pedentes, tá? Todos os senhores aqui tem carteira? Sim. Sim. Já que o senhor e o senhor não tem multa, algum dos senhores tem que tá assumindo o volante, tá bom? Sim, senhor. Se eles for parar todo mundo assim, mas acho que eles vão demorar só um milhão de anos pra pegar todo mundo aí. Pois é. O cara assaltando toda hora aí. Tem um amigo meu que trabalha lá com o grão lá que tá toda hora sendo assaltado lá, pô. E é bem na área da PRF mesmo. Ah, por que eu acho que aquilo ali vai dar ruim ainda, véi? Aqueles dois conversando. Deu sorte, hein? A informação bateu, hein? Parece que você iria adivinha. Mas como que deu sorte, senhor? Pra quem mentir? Não vou saber. Quem é que tá dirigindo o veículo? Ô, Tony, pega o... Sai do carro aí que eu tenho que... Pega lá. Ele falou que tava liberado, pô. Não, mas você não pode dirigir, ele falou. Mas já... Certo, muito obrigado, boa noite pros senhores e um bom serviço. Boa noite, boa noite. Nossa, esse bando de palhaços do caralho. Cara, quase que tá ruim, véi. Vai lá pro hospital lá. Esperar, se não tá vendo aí mesmo. Bando de palhaços do caralho. Vai pra casa do cara. A gente tá fazendo isso por causa daquele que a gente foi lá no... Pô, a gente foi na delegacia. Foi tranquilinho. Agora eu chego aqui no meio de uma abordagem e os caras querem tentar tirar de tudo de informação, mano. O que que você falou pra eles ali, mano? Que eu falei que era a primeira vez que eu tava trabalhando. É, eu falei não. Que os empregados não são sempre os mesmos. Varia. A prefeitura vai lá, seleciona e pronto. Acabou. Pode crer. Os caras tão querendo saber demais. Vai trabalhar no teu canto aí que eu trabalho no meu. Ô, animal. Eu, hein. Deixa esse cabecinha, mano. Deixa ele. A gente vai entrar lá, vai fazer o nosso trabalho e vambora. Acabou. Vamos ver. Vamos ver se ele vai continuar seguindo. É estranho que é assim, né? Tem um táxi ali pra seguir, não. Mas o cara vai seguir a gente, né? Beleza. Vamos ver se ele vai continuar seguindo nós aqui. Calma aí. Tão uns palhaços aqui de novo em volta. Chegar lá, ver as construções. Se tiver algum cano, olhar. Que nem aquele lá que a gente já viu logo na entrada lá. Que tava meio ruim, tá ligado? Já que você tem autorizações. Já que você tem autorizações, a gente entra se tiver policial ou não. Foda-se. E vocês, mas terminam aí já, mano? Calma, tá sendo abordado. Acabou lá. A abordagem que essa aí é abordagem ou estão dando voz de cadeia pra vocês? Ah, os caras fizeram entrevista, uma enquete aqui, sei lá, mano. Volta pra cadeia. Volta pra cadeia não. Volta pra favela que os caras vão me trazer e mostrar pra nós nos armazão, tá ligado? Falou que aceitinha um negócio e falei, pronto, tá procurado. Eu também achei, viado. Foi isso que eu me lembrei que era as 9 mil de volta, mano. Falei, pronto. Tá, a gente vai direto, não? Para ali, do outro lado ali. Para do outro lado ali. Para do outro lado ali. Tá, tá. Ah, mano, tem que aproveitar agora, velho. Que ele já revistou nós. Esperar a P.E.F. sair ali, mano. P.E.F. depois que quer fazer mais perguntas. Só tá trabalhando, entendeu? Vocês tão reparando nisso que eu tô vendo? Que eu tô reparando? Que é? Que que é? Toda a polícia agora tá aqui no... Passa bem pertinho da gente. Tá ligado, tá ligado. Essa viatura ali já é a segunda vez que ela passa devagarinho na frente. Uhum. Olha isso. Volta fora do lugar, carro em cima da calçada e não fazem nada. Pegaram. Olha que cabaça, hein. Puta que delícia. Os caras não vão sair daqui, mano. Você tem certeza? Você tem certeza? Vai ter louco? Olha só, olha só. Eu acho que nós devia entrar. E se eles iam falar merda, eu ia falar que nós tínhamos utilização. Pô, já era. Eles não mandem nada no hospital. Eles não podem fechar o hospital assim. Não, eu nunca vi isso de policial fechar o hospital, mano. Exato. Pô, é o seguinte. Vamos lá no outro hospital lá embaixo, lá. Tá ligado? Dá pra tentar fazer isso, paizão, que eu te falei. Não, é pra ajudar isso da rua, mano. Melhor aqui, mano. Tá diferente pro hospital, velho. Não tem porquê eles deixarem a gente não entrar, mano. Eles vão começar a embaçar de novo. É isso que é o problema, velho. Embaçar por nada, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos lá. Tá, mas não tira a dúvida. É legal o S&D desse tabaco que você tem? É legal, mano. Então vambora, mano. Vambora, tio. Tem autorização, mano. Que porra foi essa? Eu fui preso, mano. Que porra foi essa? Que? Eu fui preso, mano. Que outro funk, mano? Meu pai, esses caras fizeram merda. O que é que deu lá? O que é que deu lá? É, não. De nada. Só me passaram mais com a gente. Eu vou deixar isso pra fazer uma outra hora que a poeira baixar, mas... Dá não, mano. Tá de boa, tá de boa. Deixa ainda a loja de árvore. Acho que quando essa aqui dá pra quebrar um carro, né? Calma aí, calma. Desigual é de prender, né? Desigual é de prender assim, sem motivo. Então te dá uma brincadeirinha lá. Nossa, esse aqui é de beisebol. Quanto que é? 2K? Não. Não, deixa aqui. É só o que eu vou fazer. Porra, você não ia ajudar, velho. Tô com ordem também. Pra onde? Tá aí no Waze aí. Tá louco, mano. Vola pra cima agora não, mano. Vai pra onde? Eu quero achar um carro deles. Não, suave. Pode ir. Tô suave. Só marquei lá que é onde tá minha moto. Primeiro faz uma abordagem de duas horas. Faz uma abordagem de duas horas. Pra aquele lugar de brincar, né, mano? Pra aquele lugar de brincar, a gente brinca um pouquinho também, né? Pegar aquela lá. Aquela lá tava rodeando nós toda hora. Pode brincar, né, mano? Chamei os policiais e nenhum foi lá, mano. Vai por mostra? Falar por que que eu não... Estou com a pacete. Tá de perto. Essa aqui, vai. 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 Minha filha da puta. Tá bom. Bora. Boa essa, né? Boa essa de prender, né? Pode prender e não fazer nada, né? Agora eu dou uma torta esporretada logo. Bora. Caralho, velho. Pode fazer a merda, a gente faz também. Isso aqui é muito bom, velho. Foi barato ainda. Eu queria pegar no vidro, só que o vidro tá encostado lá, velho. Caralho, te pegando o vidro iria ser muito bom. Palhaço, mano. Do nada eu sou preso, mano. Você viu o que é isso, velho? Entendi. Foi nada, tava andando, foi preso. Chama os policiais e ninguém vai. É um pacado do caramba, mano. É, galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Aconteceu essa merda aí, mano. Na real, eu tava querendo destruir aquele carro daquela polícia ali. Mas só que eu vou deixar pra lá, mano. Eu vou fazer sabe o que, mano? Vou pegar essa parada. Eu vou chamar advogado, mano. Eu tenho imagem, eu tenho imagem, tio. O cara tava gravando aqui. Você lembra aquela câmera que ele tava usando? Ele tava gravando. A gente vai usar aquela imagem, tio, ó. Roda, é isso, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Falou. A gente, em terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal. E os últimos meus comentários, né? Então, vambora. William Douglas, Distrito Rocá, Ceará DS999, TM Paçoca, Miki Zelli, João Vitor da Silva, Gonzaga, Sadson C9 Muttley, Mário Dieme Barros Netos, Jurana 350, João Felipe, Ronaldo Martins, Chapa FF, Chicão da Silva, Eduardo Locatelli, Amante, Well The Legends, Claudio Sem Sobrenome, Sinister, Thiago Rã, João Henrique Mendes de Oliveira. Esses aí foram os últimos membros do canal. Bastante gente aproveitou também o negócio do YouTube Premium dando de graça aí, né? Agora os 10 primeiros comentários, que é o do Renan Duarte, King Luzion, Lucas Pierre, Gabriel, Fune Angel, MC, Rafael, L4 e Coyote, Emita FF e AEMEN. Esses aí foram os 10 primeiros comentários. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.